Vai cachorro, pega lá embaixo, vai, vai Oxi, lá embaixo? Achou a bola aqui Não, essa aqui não Você vai achar eu ir lá embaixo buscar essa bola? De pulminho fica lá, você que vai buscar Esse seu otário Eu ia pegar essa aqui da rapesta e lhe dá Lá ele Ele joga a bola lá pra baixo que é o que eu vou buscar Vai achar, filho da rapariga Eu com a preguiça da poxa Eu não vou ganhar nada pra ir lá embaixo Tu quer me dar um biscoitinho? Eu vou querer biscoitinho Vai achar Vai pegar a tua bola não, senão ela fica lá mesmo Hoje vocês vão comer esses pimentão aqui, ó Esse é de Tobias Esse aqui, Bob, é seu Esse aqui é seu, Bob Mas você vai querer comer ou vai querer dar algo, hein, Bob? Vai dar quem, esse pimentão aqui? Ah, Tobias? É ele? É? Pé aí Oxi, tu nunca me deu nada, agora tu tá me dando pimentão Oxi, a coisa ruim tu me dá Não é isso É o que da última hora eu falei Pô, eu nunca dei nada nesse cachorro novato, velho Vou dar a próxima coisa que eu ganhei, eu dou a ele Aí, pimentão, toma Ah, fila da mãe Você vai comer agora dois, Tobias E esse aqui é teu, Belinha Tu vai dar a quem, Belinha, também? Vai dar a Tobias também? Ele tá mais necessitado que eu Ele é um cachorro novo aqui entre a gente Então ele tá merecendo mais coisa do que a gente Que já tem muita coisa Ah, não, mas isso aqui podia me dar não Fazer uma ração, tudo bem, mas isso aqui Filha da mãe Pegue Belinha me deu E esse aqui é seu, Bob Você vai dar a quem? Você vai dar a ele também Fale com ele primeiro Pra você não vai querer, né? Fale E aí? Ele é um cachorro nesse estado E ele quer Não tem nem por que perguntar Ele quer sim Tome, coma tudo Se soubesse que ia ser adotado Pra ficar desse jeito Pra receber pimentão Nem vinha Oxi Pai, passa aqui Passa aqui pra tu ver Pai, eu vou mudar de caminho Passa aqui Se liga meu parceiro No que eu vou te falar Nove parece com seis Mas não é pá Quem vai passar por ali É outro Não eu Eu sei que sou um cachorro Pitbullnido do brabo Mas Ali tem quatro, meu irmão Quatro Eu bafo um Vem três em cima Arranhada pra dez Eu levo só Eu bafo dois Tem mais dois ainda Fora os outros que eu tô bafando ainda Meu irmão É melhor evitar Vou pra casa Mudo meu caminho Passo por outro lugar Quem vai passar ali é outro Não eu Hum, sou besta Ah, isso não vai ficar assim não Nem manha, nem pai Me bateu Pra uma fila de uma xinguiling Me bater Vou descontar Viu? Ah, porque meu pai tá filmando Minha mãe tá ali Que nada, rapaz Vou levar desaforo pra casa Nem manha, pai Me bateu Me bateu Pela me bater Vou descontar sim Pera aí, sua xinguilinga pequena Que eu vou descontar Pera aí que tu vai ver o teu Me bateu, seu xinguilinga Toma o teu aqui, ó Eu te bati Você bateu e foi Mas toma de novo Ser rei leão é barril Vou parceiro Tu é doido, velho Além de você enfrentar aquele leão gigante Bitelão que é pra tomar essa área toda aqui Tem que parar Passar por isso, ó Enfrentar essas raposinhas Achando que é gente Fica perturbando Achando que é gente Aí o cara pega Dá uma tiçada pra cima Cai no chão já esticado Eu sou ruim Não sou um rei leão bom Sai daqui, filho de uma raposa Eu só tô brincando, rapaz Pra que a gente me tiça pra cima? Não sabe brincar, velho Vamos sair daqui então, poxa Bicho não sabe brincar Ah, filho de uma rapariga Me enganou, rapaz Ó, eu pensei que ele ia tocar pro amigo dele Já me preparei aqui Porque normalmente o cara vem aqui O outro passou Ele toca O outro chuta Fica mais fácil, né? Filho da mãe, rapaz Viu que eu abri a guarda Porque eu pensei que ele ia tocar pro de lá Chuta no canto aqui Filho de uma rapariga Me enganou Mas nessa vida é assim mesmo A gente aprende A gente acerta Já vou levar com uma experiência Filho da rapariga Me enganou mesmo Se você não está fazendo nada Para ir pro céu Não se preocupe Você o lugar no inferno está garantido E eu não estou exagerando Uxi E agora? Eu pensei que Vim pra igreja Já resolvi alguma coisa Eu falei Já tô salvo Eu sabia que Se eu ficar na frente da porta de casa Com as vizinhas Falando mal da vida Dos outros não ia dar certo Uxi E eu na fiança Falando Não Eu aqui Vim na vida dos outros Não tem nada de mais não Eu tô indo pro conto mesmo Olha que laço Agora sim É guerra de verdade Olha pra ir pra esse caranguejo Procurando brincadeira fora de hora Você vai pra panela mesmo Que nela, parceiro Oxe Quem vai eu cunho pra panela Vem de lá Vem de cá Vai ficar assim Eu acho que eu sou Olha que ronda Olha o Zodinho Trocando de mão Quebrar ele todo Vou te quebrar todo Você vai pra panela Meu irmão Quebrar minha cara Venha Tá pensando que eu não sei Me defender não O negócio é o seguinte 19 nunca foi 20 Tu tem uma Uma faca onde eu tô abitendo Parceiro Venha Bora Se renda Se renda Se renda Se renda meu irmão Parceiro Você é muita pressão Isso sim Vem Vem Viu Por que você não solta E vem na mão Viu Pô Perto é esse dedo seu Bora Bora Isso que é brincadeira Que é guerra Meu irmão Calma meu parceiro Calma meu parceiro Eu tô desarmado Eu me rendo Desculpa aí qualquer coisa Foi mal Meu dono Vou te falar uma coisa Não teste minha paciência Não Porque hoje Eu acho que você Não tá bem não Você nunca é assim Hoje quer bafar minha língua Quer puxar meu rabo Que eu não tenho Que tu cortou Filha da mãe Tá cheio de gracinha Viu Não teste minha paciência Não Eu dou lá mordida Sem querer Tu me bota Pra adoção Me bota pro meio da rua Não vai prestar isso Então Deixa no meu canto de paz Filho de uma rapariga Filho de uma rapariga Desse rapaz Você é um dono Você é inimigo Agora eu dou minha cara Tapa Se fosse o cachorro dele Ele dava Porque o melhor Meu dono é o cachorro Que você lasque O que sobra Dá pro cachorro Aí vai pegar Vai lá pro fundo Vai dar o cachorro Mas não me dá Um pedacinho Achando que ia comer tudo Ficou a mão na minha mão Filho de uma erva Tudo bem Tudo bem Quando tiver dormindo Eu como tudo Aí depois eu falo Que for rato Tu achar rato Rateiro E aí